Tu és bem-vindo aqui, em nosso coração, toma a direção. Deus, fogo consumidor, sem impedimentos, vem, face a face, Senhor. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Oh, estou de pé na presença do Rei, tua glória está aqui. Meu amor, liberta-me, estás aqui, no trono de louvor. Tua presença me curou, fascinado estou. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Oh, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Que se abram os céus, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Grande Deus. Que se abram os céus, o teu reino vem. A nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, o teu reino vem. A nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, o teu reino vem. A nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, o teu reino vem. A nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, o teu reino vem. A nossa fé está no nosso Deus.